e aí galera do youtube tudo bem com vocês pessoal galera comprei aqui duas caixas tenta ganhar aqui a caixa da a calça down e essa calça e essa aqui é o jovem com sotaque cadê o smoke e ganhar os óculos com esse chapéu tênis vou estar abrindo aqui quatro caixas uma bandeira e aí tá agora que eu tô com sorte eu quero ganhar este cubo mágico eita galera acho que não troca ainda não né ficou massa galera deixa eu ver aqui onde eu posso estar trocando aqueles fragmentos galera a minha toque da bandeira tá vindo aqui em eventos eventos toque da bandeira não dá para trocar vocês estão vendo aí vou fazer o seguinte então vou tentar comprar aqui mais uma caixa mas não quero ganhar externo cara quero ganhar coletar caixas vou comprar mais uma caixa então vou comprar duas uma tem que deixar aqui de de recordação aqui do freeford da coleção vou abrir mais uma aqui abriu isso aí moda não combinou nada isso aqui o tênis eu coloco aqui esse tênis mesmo bora lá então com um CS ranqueado tipo 22 chamou aqui já aí galera ó canibais fin x 360 rapazinho ainda canibais aí galera ó c cnb fin canibais fin x 360 pegar minha pistola tributada aqui né tá aí a pistola tributada desde created com os possíveis o mesmo Parou 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 Eu acho que ele não tem mais nada. First blood. Opa! É tipo, caiu aqui, galera. Você vai ver, eu levei. Opa! Eu vinguei. Eu vinguei. Matei, o cara me matou. Eu vou pegar mais um aqui, mais um aqui eu garanto. Está um atrás do caminhão. Não dá? Já foi do outro, já foi do outro. Está posto, só foi um. Ele também me derrubou com um tiro. Você é hack, não é não? Um tiro só, o cara está de snipe. Não dá não, ele está com medo. Não, mas como que o cara... Olha lá, ele matou todos nós. Não, eu chamei ele para... O cara é hack, mano. Eu chamei ele para amizade sem querer. Eu ia denunciar. Eu tenho que ver se forrar que você está banindo. Eu não sou do outro lado. Está louco? Traz essa menina ali, como que cabe você tocar o tiro? Nossa, a vida me matou no squad inteiro. Não, eu não sei o que é errado. Não, mas você é errado. Não, eu não sei o que é errado. Não, eu não sei o que é errado. Não, ninguém mata com um tiro no squad inteiro não, hein. Ué, está louco. Olha lá, ela me matou com um tiro pai. Eu sei que está caindo 10 anos, está aqui 10 anos, está caindo a mão. First blood. Agora ele me deu. Agora ele me deu. Parece que ele me matou. Agora ele me deu. Ó, você já viu. Ele me deu em 2014 de novo. Então? Não, não existe isso, né? Bora. Gravando. Gravando, né? Patente aqui, ó. E aí galera, combinação massa. E aí 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 Que não, que não, parceiro Carta aqui, carta aqui, carta aqui Capudo É isso aí galera, se inscreve no canal aí Pra dar aquela moral Deixa o likezão aí Vem aqui pra nossa guilda Comando WG É, comando WG A guilda Vou deixar o O ID da guilda aí nos Comentários do vídeo E tamo junto aí É nóis